Olá! Já pensou em como encontrar sua frequência pode transformar sua vida? Parece uma conversa casual, mas prometo que se você dedicar alguns minutos para se concentrar aqui comigo, isso pode realmente mudar a sua vida. A ideia de vibrações é fascinante. E acredite, entender isso de forma simples pode ser o primeiro passo para grandes transformações. Então, vamos deixar de lado todas as distrações e mergulhar nesse assunto juntos, de uma maneira leve e descomplicada. E como sempre pergunto você, realmente está preparado para isso? Se sim, digite a palavra que vai te conectar com esses ensinamentos. Digite poder e que essa sua afirmação se concretize e você tenha o poder para mudar sua realidade agora. Pois hoje você vai mudar sua frequência e conquistar tudo o que quiser. Você já percebeu como todo mundo fala sobre vibrações hoje em dia? É um assunto que desperta muita curiosidade e cada vez mais pessoas querem entender melhor. Só que com tantas informações disponíveis, fica fácil se perder em teorias complicadas ou fantasiosas. Não se preocupe, vou te explicar isso de uma forma simples e com exemplos do cotidiano. Afinal, a vida é feita de momentos simples que podem ser muito poderosos. Pense nas vibrações como a energia que está em tudo ao nosso redor. Elas influenciam partículas, átomos e até nós mesmos. Quando nos sentimos bem, vibramos alto. Quando estamos mal, vibramos baixo. Parece simples, não é? E sabe o que é mais interessante? Você não precisa ser um especialista para entender e aplicar isso na sua vida. Já imaginou como seria incrível aprender a manter sua vibração alta e assim atrair tudo o que você deseja? Isso realmente mexe com a nossa curiosidade, não é? Mas não se preocupe. Você não precisa entender todos os detalhes técnicos para começar. O que realmente importa são suas emoções e como você se sente. Afinal, vibrar alto é basicamente sentir-se bem. Será que você realmente precisa de alguém para te ensinar como se sentir bem? Aparentemente não, mas neste mundo complicado e agitado, realmente esquecemos como fazer isso. Às vezes, basta uma conversa como essa para nos lembrar que podemos dar uma pausa e simplesmente aproveitar a vida, não é mesmo? Estou aqui para te ajudar e vou simplificar ainda mais. Tudo o que você precisa fazer é focar em se sentir bem. Parece fácil, não é? E é mesmo. O que eu quero te mostrar aqui? É que sim, você deve ter ambições de querer prosperar. Mas reserve seu momento de alegria com esses momentos mágicos da vida que são dados por Deus. E muitas vezes, achamos que só atraímos coisas boas quando estamos sempre em alta vibração. Mas a verdade é que mesmo quando não estamos no nosso melhor estado, ainda estamos atraindo experiências para nossas vidas. Então, a chave é tentar manter uma sensação constante de bem-estar. Vamos pensar juntos, qual foi a última vez que você se sentiu realmente bem? Lembra como tudo parecia fluir melhor? Eu quero compartilhar uma experiência pessoal que mudou minha vida. Talvez você se identifique com ela. Eu trabalhava em um escritório pequeno, com colegas que pouco conversavam. A rotina era monótona e, sinceramente, eu me sentia muito desanimado. Até que um dia, assisti a um documentário chamado O Segredo. Se identificou, não foi? A maioria aqui entrou nesse mundo incrível da lei da atração através desse filme. Enfim, nesse dia, algo clicou dentro de mim. E comecei a buscar mais sobre esses temas místicos. Estava sedento por algo que trouxesse emoção e mudança verdadeira para minha vida. Isso me lembra de quando você quer muito algo, mas não sabe exatamente o que é. Já se sentiu assim? Foi assim que me senti. E o mais interessante está por vir. Depois de algum tempo estudando sobre vibrações e espiritualidade, percebi que não bastava só desejar algo. Era preciso agir. Agora, esse é o momento que pode passar despercebido. Mas eu estou aqui para te avisar. Preste atenção nisso. Agir é o ingrediente essencial, se você realmente quer manifestar seus desejos. Não adianta só pensar. Eu vou ter uma conta bancária de vários dígitos. Você tem que pensar e agir. Pois essa é a grande virada. Quando percebi isso, decidi colocar tudo em prática e agir. Um dos primeiros passos foi mudar minha rotina. Comecei a caminhar para o trabalho em vez de pegar o ônibus. Parece simples, mas essa mudança fez uma enorme diferença na minha vida. Quando agimos, o universo começa a fazer coisas realmente estranhas. Parece que ele vai colocando coisas na nossa frente, de acordo com o que estamos vibrando. Sempre acho isso algo surreal. Por exemplo, durante essas caminhadas, notei coisas que nunca tinha percebido antes. Vi uma senhora vendendo café em um parque e decidi parar para tomar um café. Foi um momento de paz e reflexão que mudou minha perspectiva. Comecei a perceber a beleza ao meu redor e isso me fez sentir muito bem. Essas pequenas mudanças começaram a elevar minha vibração. Quando você se sente bem, começa a atrair coisas boas. É como se o universo respondesse a sua energia. Um dia, meu colega de trabalho comentou que eu parecia diferente, mais feliz. Isso me fez perceber que realmente estava vibrando alto. Mas faltava algo. Minha promoção. Estava esperando por ela, mas o que aconteceu me pegou de surpresa. O chefe trouxe seu sobrinho para ocupar o cargo que eu tanto queria. Foi um choque, mas também uma oportunidade de reavaliar minha vida. Percebi que talvez o universo estivesse me mostrando que eu precisava de algo diferente. Decidi seguir um novo caminho e me tornei freelancer. Essa decisão transformou minha vida de uma maneira que eu nunca imaginei. Agora, tenho controle sobre meu tempo. Faço o que amo e me sinto verdadeiramente feliz. Vibrar alto é isso. Sentir-se bem e agir em direção aos seus objetivos. Espero que essa história tenha te inspirado. Lembre-se, a vida é feita de pequenas mudanças que podem ter grandes impactos. Defina suas metas, trace seus planos e siga em frente com determinação. E nunca se esqueça, você tem o poder de transformar sua vida. O que você achou disso? Preste atenção, porque o que vou te falar agora é realmente interessante. A vida que você deseja não está no final do caminho. Ela é o próprio caminho. Acredito que assim como eu, você também já teve momentos em que se sentiu estagnado. Eu estava preso em uma rotina sem graça, trabalhando em um escritório pequeno com colegas que mal conversavam. Todos os dias eram iguais e eu sentia que algo estava faltando na minha vida. Como te falei há pouco, minha virada de chave foi o dia em que assisti ao documentário chamado O Segredo. Algo dentro de mim despertou e me motivou a explorar mais sobre esses temas místicos e espirituais. Talvez este vídeo possa ser sua inspiração para mudar, uma força ou apenas algo que te lembre que sim, você pode e tem o poder de mudar. A vida não se resume em problemas. Quando eu descobri que nascemos para vencer e evoluir, foi como se uma nova porta tivesse se aberto para mim. Eu estava sedento por algo que trouxesse emoção e mudança verdadeira para minha vida. E o mais importante que tenho que te lembrar é perceber que não basta só desejar algo, é preciso agir. A vida é feita de pequenas mudanças que podem ter grandes impactos. Defina suas metas, trace seus planos e siga em frente com determinação. E nunca se esqueça, você tem o poder de transformar sua vida. Preste atenção, porque o que vou te falar agora é realmente interessante. A vida que você deseja não está no final do caminho. Ela é o próprio caminho. Quero compartilhar com você uma metáfora que pode ajudar a entender melhor. Imagine que sua mente é como um computador, o cérebro é o hardware, a parte física. E seus pensamentos são o software, os programas que você instala e executa. Assim como um computador, a qualidade do software que você utiliza pode determinar o desempenho geral do sistema. Agora, pense nos pensamentos negativos como um programa cheio de bugs e vírus. Quando você roda esse programa, ele consome muita energia, deixa seu sistema lento, trava com frequência e pode até corromper outros arquivos importantes. Esses pensamentos negativos sobrecarregam seu sistema, fazem você se sentir cansado, estressado e desmotivado. Por outro lado, os pensamentos positivos são como um software bem desenvolvido, eficiente e otimizado. Esse tipo de software não só funciona sem problemas, mas também melhora o desempenho geral do seu sistema. Quando você instala e executa programas positivos, seu sistema roda de forma mais suave, rápida e eficiente. Você se sente mais energizado, motivado e capaz de enfrentar desafios. Para manter seu computador mental funcionando de maneira ideal, é crucial escolher quais programas você vai instalar. Vamos supor que você se deparou com uma situação desafiadora, como um problema no trabalho. Executar o programa de pensamento negativo pode fazer você se sentir sobrecarregado, incapaz de encontrar soluções e até mesmo ansioso. É como rodar um antivírus ultrapassado que não consegue lidar com as ameaças mais recentes, deixando seu sistema vulnerável. Por outro lado, se você decidir executar o programa de pensamento positivo, você aborda a situação de uma forma mais construtiva. Esse programa vai ajudá-lo a pensar em soluções criativas, manter a calma e buscar ajuda, se necessário. É como rodar um software de segurança atualizado que protege seu sistema contra ameaças, garantindo que tudo funcione perfeitamente. Além disso, assim como no computador, é importante fazer uma manutenção regular da sua mente. Atualizar seus programas de pensamento positivo significa praticar regularmente a gratidão, meditação e outros exercícios que promovam bem-estar. E não se esqueça de desinstalar os programas negativos. Isso envolve trabalhar para eliminar crenças limitantes, pensamentos destrutivos e padrões de comportamento que não contribuem para seu crescimento. Vamos também considerar o efeito cumulativo. Se você continuamente instala programas de alta qualidade, pensamentos positivos, ao longo do tempo, seu sistema, mente, se torna mais resiliente, eficiente e capaz de lidar com novos desafios. Em contraste, se você permitir que programas negativos dominem seu sistema, ele se tornará cada vez mais suscetível a falhas e malfuncionamentos. Então, qual programa você escolhe rodar hoje? Lembre-se de que, assim como um programador tem o controle sobre o software que desenvolve e instala, você tem o poder de escolher e controlar seus pensamentos. Escolha pensamentos que melhorem seu desempenho e ajudem você a alcançar seus objetivos. Afinal, você é o administrador do seu próprio sistema mental. É importante lembrar que nem sempre é fácil manter uma vibração alta. A vida é cheia de desafios e imprevistos que podem nos derrubar. Mas é nesses momentos que precisamos lembrar do poder que temos dentro de nós. Nós somos os criadores da nossa realidade. E mesmo quando as coisas parecem difíceis, sempre podemos encontrar uma maneira de melhorar. Vou te contar mais um exemplo pessoal. Houve uma época em que eu estava passando por muitas dificuldades financeiras. As contas estavam se acumulando e eu não sabia como iria pagar todas elas. Foi um período muito estressante e eu me sentia muito para baixo. Mas então, lembrei do que havia aprendido sobre vibrações e decidi mudar minha perspectiva. Comecei a praticar a gratidão todos os dias. Ao invés de focar no que estava dando errado, comecei a agradecer por tudo o que eu tinha, por menor que fosse. Acredite, isso fez uma enorme diferença. Aos poucos, comecei a me sentir melhor e mais otimista. E com isso, novas oportunidades começaram a surgir. Consegui alguns trabalhos freelances que me ajudaram a pagar as contas. E mais importante, comecei a ver a vida com outros olhos. Isso que te falei é bem curioso, não é? Então você quer aprender esses mistérios. A verdade é que o poder da gratidão e de manter uma vibração alta pode transformar sua vida de maneiras que você nunca imaginou. E não precisa ser nada complicado. Pequenas mudanças no dia a dia podem ter grandes impactos. Por exemplo, você já tentou começar o dia com um momento de silêncio e reflexão? Pode ser apenas alguns minutos para respirar fundo. Pensar nas coisas pelas quais você é grato e estabelecer uma intenção positiva para o dia. Isso pode fazer uma grande diferença na maneira como você se sente e como o seu dia se desenrola. Outra dica é praticar atos de bondade. Isso pode ser algo simples, como dar um sorriso para um estranho, ajudar alguém em necessidade, ou até mesmo fazer um elogio sincero a um colega de trabalho. Esses pequenos atos não só fazem bem para os outros, mas também elevam sua própria vibração e fazem você se sentir bem. E o mais interessante está por vir. Quando você começa a viver de acordo com essas práticas, você começa a atrair mais coisas boas para a sua vida. É como se o universo estivesse respondendo à sua energia positiva. E isso não é mágica. É apenas a lei da atração em ação. Mas é importante lembrar que a vida não é sempre perfeita. Haverá momentos de altos e baixos. E isso é normal. O importante é não se deixar abater pelos momentos difíceis e lembrar que você tem o poder de mudar sua situação. Você é o criador da sua realidade e pode escolher como reagir às circunstâncias ao seu redor. Vou compartilhar mais uma história pessoal. Depois de ter me tornado freelancer, houve momentos em que os trabalhos não eram tão frequentes quanto eu gostaria. Isso me causou bastante ansiedade e preocupação. Mas, em vez de me deixar abater, decidi usar esse tempo para me aprimorar. Comecei a estudar novas habilidades, ler livros inspiradores e investir em meu desenvolvimento pessoal. Foi durante esse período que descobri a importância de manter a mente aberta para novas oportunidades. E sabe o que aconteceu? Comecei a atrair novos clientes e projetos que nem imaginava. O universo realmente responde à nossa energia e intenção. E é isso que quero que você entenda. Você tem o poder de criar a vida que deseja, basta acreditar e agir com base nessa crença. Quero agora te dar algo poderoso. Repetir afirmações positivas diariamente pode ser extremamente benéfico para a sua saúde mental e emocional. Vamos explorar em detalhes por que e como isso funciona. Por que repetir afirmações positivas é bom? Reprogramação mental A mente humana é altamente influenciada pelos pensamentos repetitivos. Se você constantemente diz que não é bom o suficiente ou que não consegue fazer algo, essas crenças começam a se enraizar. Ao repetir afirmações positivas, você está essencialmente reprogramando sua mente para acreditar em coisas mais construtivas e edificantes. Redução do estresse e ansiedade Afirmações positivas ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade. Elas promovem uma mentalidade calma e confiante, ajudando você a enfrentar situações difíceis com uma atitude mais positiva e menos ansiosa. Aumento da autoestima Ao afirmar coisas boas sobre si mesmo, você melhora a sua autoestima. Isso é crucial para o bem-estar geral, pois uma autoimagem positiva influencia como você interage com o mundo ao seu redor e como você se vê em relação aos outros. Foco em metas e objetivos Afirmações positivas ajudam a manter o foco nos seus objetivos. Elas funcionam como lembretes diários do que você deseja alcançar, mantendo você motivado e direcionado. Criação de hábitos positivos Repetir afirmações pode ajudar a formar hábitos positivos. Quando você constantemente se lembra de que é capaz e merecedor, você começa a adotar comportamentos que refletem essas crenças. Empoderamento pessoal Afirmações positivas empoderam você, dando-lhe uma sensação de controle sobre sua vida e suas circunstâncias. Elas reforçam a crença de que você tem a capacidade de criar mudanças positivas. Por que isso funciona? Neuroplasticidade O cérebro humano é incrivelmente adaptável, um fenômeno conhecido como neuroplasticidade. Quando você repete afirmações positivas, você está criando e fortalecendo novas conexões neurais. Isso significa que, com o tempo, seu cérebro começa a acreditar mais nas afirmações, alterando sua mentalidade de forma duradoura. Efeito de autossugestão A autossugestão é um processo pelo qual você pode influenciar seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Ao repetir afirmações positivas, você está se autossugerindo uma nova realidade, que, eventualmente, se manifesta em suas ações e percepções. Interrupção de padrões negativos Repetir afirmações positivas ajuda a interromper padrões de pensamento negativos. Quando você se pega pensando negativamente, recitar uma afirmação positiva pode quebrar o ciclo e redirecionar sua mente para algo mais construtivo. Fortalecimento da resiliência Afirmações positivas constroem resiliência mental. Elas preparam você para enfrentar adversidades com uma perspectiva mais forte e otimista, ajudando a superar obstáculos com maior facilidade. Como integrar afirmações positivas na sua rotina? Comece e termine o dia com afirmações. Ao acordar e antes de dormir, reserve alguns minutos para repetir suas afirmações. Isso ajuda a definir um tom positivo para o dia e a acalmar a mente antes de dormir. Use o espelho. Dizer as afirmações em frente ao espelho pode aumentar a eficácia. Olhar para si mesmo enquanto afirma coisas positivas fortalece a conexão e a crença nas palavras. Escreva suas afirmações. Escrever suas afirmações em um diário ou em notas que você pode ver durante o dia também reforça os pensamentos positivos. Seja consistente. A consistência é chave. Faça das afirmações uma parte regular da sua rotina diária para que elas se tornem um hábito. Exemplo. Vamos supor que você tem um objetivo de carreira, como conseguir uma promoção no trabalho. Aqui está como você pode usar afirmações positivas. Afirmação. Eu sou competente e mereço ser reconhecido pelo meu trabalho. Repetição diária. Todas as manhãs, você repete essa afirmação três vezes em frente ao espelho. Escrevendo. Anote essa afirmação e coloque-a em um lugar visível, como em sua mesa de trabalho. Consistência. Faça isso todos os dias por vários meses. Com o tempo, você começará a acreditar mais nessa afirmação, o que pode aumentar sua confiança e motivá-lo a tomar ações que irão te aproximar da promoção, como buscar mais responsabilidades ou falar com seu chefe sobre seu desempenho. Vou deixar aqui afirmações positivas poderosas para você escutar todos os dias e mudar sua mente. Eu sou forte e capaz de superar qualquer desafio. Eu libero todos os pensamentos negativos e acolho a positividade. Eu mereço ser feliz e alcançar todos os meus objetivos. Minha mente é clara, tranquila e focada. Eu confio no meu potencial e acredito no meu sucesso. Eu escolho ver o bem em todas as situações. Eu sou grato por todas as bênçãos em minha vida. Eu atraio pessoas e situações positivas para a minha vida. Eu estou no controle dos meus pensamentos e sentimentos. Cada dia é uma nova oportunidade para crescer e melhorar. Eu me liberto de qualquer dúvida e medo. Eu sou digno de amor, sucesso e felicidade. Eu escolho viver em paz e harmonia. Eu me perdoo por erros passados e me permito avançar. Eu estou cercado por amor e apoio em tudo o que faço. Eu sou resiliente, forte e cheio de coragem. Eu confio no processo da vida e sei que tudo acontece para o meu bem maior. Eu sou criativo e minhas ideias são valiosas. Eu aceito e amo a mim mesmo exatamente como sou. Eu sou uma fonte de inspiração e positividade para os outros. Então, meu amigo e minha amiga, espero que esta conversa tenha despertado algo dentro de você. Espero que você esteja se sentindo inspirado e motivado a fazer pequenas mudanças em sua vida. A vida é feita de momentos simples e poderosos. Aproveite cada um deles e lembre-se de que você tem o poder de transformar sua realidade. E nunca se esqueça, você não está sozinho nessa jornada. Estamos todos juntos, aprendendo e crescendo a cada dia. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de dar aquele like da gratidão e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. E já que estamos falando de vibrações positivas, me conta nos comentários. Qual foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente feliz? Gosto de ler suas histórias. Ah, e antes que eu me esqueça, tem uma super playlist no card aqui em cima para você ouvir todos os dias. É perfeita para elevar suas vibrações e transformar seu cotidiano. E não saia sem conferir a surpresa que deixei nos comentários fixados. Tenho certeza de que vai dar um turbo na sua evolução pessoal. Vai lá, corre para conferir. Gratidão por dedicar seu tempo a este vídeo. Cada momento que passamos juntos é um passo em nossa jornada compartilhada. Obrigado.